Começou a rodada aqui, ó. Estamos ao vivo. Ao vivo aqui, no caso. Então você tá vendo aqui, eu estou falando aqui. E se você tá vendo aqui, você viu sua história daqui. Né? Gente, rodada NBA começando. Essa semana foi louca, foi jogos excepcionais. Mas ontem, ontem, os jogos se superaram. Foi muito foda. Mas vamos começar a falar de uma coisa que aconteceu ontem. Que a gente, as pessoas pediram, loucamente, no vídeo de ontem. Que não teve nada a ver com nada. Mas pediram pra falar que o Leandrinho foi pra Franca, gente. O Leandrinho saiu da NBA e veio pra cá. Franca agora é meio que obrigada a ganhar esse campeonato, não é mesmo? Porque agora tá foda. Tá foda o campeonato. Queria aqui deixar avisado também que os times precisam me mandar uma mensagem. Antes de eu ficar dando palpite. Porque vocês tudo aí me zoaram. Que ahaha, o New York Knicks perdeu, não sei o que. Mas ninguém me avisou que o Porzingis não ia jogar. Entendeu? Porque eu gravo esse vídeo de manhã. E aí, à noite, o Porzingis não me joga. Knicks e Magic. Mano, o Magic ganhou dos Knicks. 112 a 99. Puta que pariu. Cara, é foda. É foda. Porque assim, o Knicks depende muito do Porzingis. Não é que depende. Não é que sim. Tipo, a gente não sabe fazer mais nada. O cara faz isso daqui. O time meio que se molda pro jogador. E o jogador jogando pra caralho. Tá fazendo média de 30 pontos. Triple doubles. Caralho a 4. Fazendo jogos absurdos. O time meio que joga em função do cara. Quando o cara sai, existe uma adaptação. Aí você pega um time como o Orlando Magic. E aí, é foda. Entendeu? Porque, ó. Você tem o Aaron Gordon que fez 21 pontos. O Fournier. Que aliás, a gente precisa falar do Fournier. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um programa sobre o Fournier. Que puta que pariu. Tá jogando muita bola. 23 pontos. O Nicolas Vucic 24 pontos. E o Alfred Payton, que voltou depois de 8 jogos. E me deu 11 pontos e 11 assistências. Quer dizer, o cara entrou. Resolveu o problema ofensivo do Magic. Né? Como se o Magic tava precisando mais de uma ajudinha. Mas ele entrou ali e ajudou. E, mano, ganharam dos Knicks. Não teve nem graça. Não teve graça, sim. Acho que se tivesse o Porzingis, o jogo ia ser mais pau a pau. Acho que o Knicks ia ganhar. Porque o Porzingis vem aí de uma ascensão absurda. Mas, enfim. Foi o placar de hoje. Senhor Jones, você me zoou. Mas eu não tinha todas as informações. Se eu soubesse que o Porzingis não ia jogar, eu ia falar que o Magic ia ganhar. Beleza. Tá feliz, né? Lakers e Boston. Era um jogo que a gente tava querendo assistir. Muito. Porque, assim, é um derby. Tem uma rivalidade ali louca que existe. Mas o Boston ganhou de 107 a 96. Porque, né? Existe uma pessoa chamada Carrie Irving. Que, meu Deus do céu. Se você quer uma aula de ball handling, você assiste esse jogo. Pega lá no seu YouTubezinho. Vai lá falar. Carrie Irving versus Lakers de tal, tal, tal. E vai ver o que ele fez. Porque, assim, o moleque jogou muito. Muito, 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 muito. Foi a décima vitória seguida do Boston. Acho que tá bom, né? O Boston jogou sem o All Hofford. Que ele saiu. E o Teyron saiu machucado. Ele machucou o pé. Depois de, sei lá, 9, 10 minutos de jogo. Mas fez já a ultrassom e tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. O Lakers tirou uma vantagem de 21 pontos durante o jogo. Então, assim, o Lakers tá vindo aí. Tá se ajeitando. Caiu pra dois pontos. Mas aí, último quarto. Não tem como, né, gente? Quando você tem um Carrie Irving no Boston, é foda. Enfim, décima vitória seguida. Parabéns. Acho que tá tranquilinho, hein? O Boston tá tranquilinho. Cleveland e Houston. Esse é o jogo da semana, do mês. Não, não pode ser do mês, porque ainda tem muita coisa pra rolar. Pena que não passou na TV. Só quem teve League Pass. Foi um puta jogo. O Houston ganhou de 117 a 113. Mas, assim, sério. Foi um jogo pau a pau. Cada vez meteu um triple-double, 35 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. O Trevoariza, 17 pontos. O Eric Gordon, 20 pontos. O Capela. Mano, o que o Capela fez? Pegou rebote. Salvou a pátria. O Houston e o Cavaliz fizeram o jogo pau a pau. A vantagem foi passando de lado pro outro, de lado pro outro, de lado pro outro. O Lebron James se machucou. Ele teve 34 pontos no jogo. Machucou o tornozelo. Foi feio, assim, a imagem. Mas, tipo, o cara é um monstro. Foda-se. O cara torce o pé. Volta e joga pra caralho. Não tá nem aí. E o Jeff Green, também, do Cavaliz, ajudou pra caralho o Cleveland. Mas, assim, não teve jeito. O Capela, como eu falei, salvou a pátria. Ele pegou um rebote foda de um airball do Harden. E depois ele deu um toco no Lebron James na última bola. Então, assim, um jogo bom de assistir, né, gente? É um jogo que a gente gosta de ver. Infelizmente, o Cavaliz perdeu outra. Eles estão se ajeitando. Mas, assim, gente, tá tudo tranquilo. É uma conferência de boinha deles. Eles estão, assim, daqui a pouco entra o Zay Thomas. Já falamos isso várias vezes nos outros rodados. Então, se acalme. Mas, assim, foi um puta jogo. Houston Hatch. Jogou pra caralho. Harden. Puta que pariu. Comprem o League Pass, gente. Façam esse investimento que vale a pena. Pelicans e Raptors. O Raptors ganhou de 122 a 118 com o Demar de Rosen. Fazendo chover com 33 pontos. Puta que pariu. E o Raptors teve a façanha de segurar o Cousins e o Anthony Davis. Porque, assim, os caras estavam vindo jogando pra caralho. E eles, coletivamente, o Raptors conseguiu segurar. E, assim, foi um jogo também pau a pau. Foi um puta jogo apertado. O Demar de Rosen jogou pra caralho. Meteu bola na hora que deveria meter mesmo. E teve uma bola excepcional, que ele caiu no chão, assim. Daí ele conseguiu achar o Kylie... Nossa Senhora. Kylie Lowry. Que meteu 18 pontos. E essa bola de 3 foi foda, foda. E matou o jogo. Não teve jeito. Quem ajudou também na pontuação foi Sérgio Ibaka com 19 pontos. E o Valaciunas, que meteu 7 pontos e 13 rebotes. Pelicans perdeu. Mas o Raptor jogou pra caralho. Vocês que reclamam que a gente não fala do Raptors, estamos falando. Eles estão jogando muito. Oklahoma e Denver. Esse é o Mendes e a gente falar do Denver, não é mesmo? O Mendes ganhou de 102 a 94 do Oklahoma. O jogo foi apertado até o terceiro quarto. Tava tudo empatado 75 a 75. O jogo também foi pau a pau. Aliás, todos esses jogos que aconteceram ontem foram jogões, assim. Tipo, placarinho de um lado pro outro, de um lado pro outro. Mas quem jogou muito foi o Emanuel Mande. Me undei. Me undei. 21 pontos. Saiu do banco e jogou muita bola. Tanto é que o técnico do Oklahoma falou assim, mano, a gente não teve como segurar o Emanuel. E o ano passado eles só perderam pro Oklahoma. Então, tipo, quando eles deram entrevista eles falaram que eles estavam precisando ganhar do Oklahoma. Acho que era uma coisa assim meio que pessoal. Porque o ano passado eles só tinham tomado ferro. E o Oklahoma perdeu mais uma. Mas o Carmelo Anthony deu uma entrevista e falou que assim, gente, é isso. Porque, não sei se vocês sabem, mas é muito jogo. Eles não tem tempo de treinar. Então, esses jogos back-to-back, que é o que o Oklahoma fez, serve também pra eles arrumarem alguma coisa no elenco, né? Então, tipo, eles usam o jogo como treino. O que é meio estranho, né? Mas, assim, é o que eles conseguem fazer. O Oklahoma perdeu mais uma. Não vamos falar de Oklahoma. Vamos falar que o Denver jogou pra caralho. Mérito total do Denver, que ganhou de 102 a 94. Gente, foi isso. Rodada NBA. A gente se vê na segunda-feira. Porque eu vou para o Rio de Janeiro hoje, graças a Deus. Semana que vem é a última semana de vídeos todos os dias. Então, gente, muito obrigada a vocês que estão acompanhando. Deixa o seu like, né? Eu falo sempre no começo do vídeo, mas deixa aí o seu like, pelo amor de Deus. Muita gente deixou. Muito obrigada. Se inscrevam no canal. Clique aqui no negocinho vermelhinho, que é bem bacana. As pessoas estão se inscrevendo, estão clicando. Vocês estão recebendo, né? Porque eu sei que vocês deixam nos comentários. Me sigam nas redes sociais. E hashtag VoltaBruno, né, Bruno? Vamos trabalhar um pouquinho. Vem fazer rodada NBA aqui, que a gente tá com saudade de você. Tá bom? Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.